Estamos de volta com o nosso SBT Interior para falar, sabe do que? De transporte público, viu? Quem usa o ônibus de Birigui paga 50 centavos a mais a partir de hoje. O reajuste, gente, de mais de 20% de uma única vez, claro, não agradou em nada os passageiros que reclamam bastante da qualidade do serviço. Pelas ruas de Birigui não é difícil encontrar pessoas que não gostaram do novo preço da passagem de ônibus. Vai pesar muito, muito. O meu salário não vai dar. Eu sou gestante, sou gestante. Aí tem que vir no México, tem que ir para vários lugares e fica complicado, né? Toda essa indignação é porque a partir de hoje a passagem aqui em Birigui passa de R$ 2,30 para R$ 2,80. A principal argumentação da empresa é que o reajuste não acontece há mais de um ano. A empresa também argumenta que os custos com manutenção, combustível e salário dos motoristas pesam no caixa. Quem usa o transporte todos os dias não acha o preço justo. O ideal para a população seria uma média, uns R$ 2,50. Seria mais acessível à população. Segundo o Departamento de Trânsito de Birigui, o valor foi definido pela empresa, mas discutido por uma comissão. É um decreto baseado em lei e que todo mês de junho se faz o realinhamento de preços. A demanda de passageiros influi também, você entendeu? Porque no cálculo tarifário, quanto maior a demanda, menor é o custo. Apesar de eu afirmar para vocês ainda que Birigui ainda permanece como uma das menores tarifas do estado de São Paulo. Em Arasatuba, o valor cobrado pela passagem de ônibus é de R$ 3,40. Em Presidente Prudente, é R$ 3,00. São José do Rio Preto, que tem quase 450 mil habitantes, o usuário paga apenas R$ 2,60. Para quem pega a coletinha todo dia está difícil? É, está difícil, né? Começa a colocar na ponta do lápis aí. Pelo menos quem toma um ônibus pré e um ônibus para voltar R$ 1,00 por dia. Aí faz essa conta aí ao longo do mês, pelo menos aí, quem trabalha de segunda a sábado, pelo menos R$ 26,00 a mais. Para muita gente, é o valor da conta de água, se não é uma continha do açougue e acaba tendo que gastar mais com o transporte público. O Vitor Gomes me contou que estava conversando aí com as pessoas nos pontos de ônibus, ali no terminal rodoviário, no novo terminal rodoviário. Muita gente falando o seguinte, o que acontece? Os ônibus, aparentemente, estão melhores do que eram os da Circular Birigui, né? Aquela empresa que operava na cidade há muitas décadas, né? Deixou de operar há cerca de dois anos, que tinham cada cacareco velho. Pelo menos aí os ônibus estão em condições melhores. Mas o que eles reclamam é o seguinte, não tem ônibus suficientes para o atendimento. Porque o intervalo entre um ônibus e o próximo passar da mesma linha, muitas vezes, supera até uma hora. Então, assim, se você perdeu, ou vai a pé, ou vai aí de táxi, ou tem que esperar quase uma hora no ponto de ônibus para conseguir fazer aí o transporte até o local. A gente faz esse comparativo, né? Araçatuba é uma das mais caras da região com R$3,40, Prudente é R$3,00 e Rio Preto é R$2,60. O detalhe é o seguinte, que Rio Preto, a prefeitura subsidia, tem um subsídio de parte da tarifa, por isso que para o consumidor final, para quem passa ali na catraca, esse valor de R$2,60. Tá aí uma dica aí, né? Para as prefeituras da região também adotarem esse tipo de desconto para o passageiro, para o usuário. Afinal, é um serviço que muda a vida de muita gente, que está ligado diretamente com deslocamento para quem vai para a escola, para quem vai para o trabalho. E claro, na hora, no fim das contas, durante o mês, colocando ali na ponta do lápis, acaba pesando bastante, né? E claro, é um serviço que muda a vida de muita gente, que é um serviço que muda a vida de muita gente, E claro, é um serviço que muda a vida de muita gente, que é um serviço que muda a vida de muita gente,